A memória RAM é uma das principais peças do computador. A função dela é guardar dados temporariamente para que o processador possa acessar informações importantes com rapidez. Basicamente, todo aplicativo ou jogo que você abre precisa guardar os arquivos mais usados em algum lugar. E o componente essencial nessa hora é a memória RAM. Apesar de armazenar arquivos, a memória RAM não executa a mesma tarefa que o disco rígido. Diferente do HD, ela é um componente volátil, ou seja, não mantém informações permanentemente. Isso significa que quando você desligar o PC, todo o conteúdo que está gravado nela será apagado. Outra característica que a diferencia dos demais tipos de memória é o tipo de funcionamento. A sigla RAM significa memória de acesso aleatório, ou seja, os dados não são armazenados ou acessados de forma sequencial. Tal característica garante versatilidade à memória, pois os demais componentes do computador podem acessar qualquer conteúdo dela de forma rápida. É importante salientar que quanto maior a quantidade de memória disponível, mais programas podem ser abertos. Para games, a memória RAM desempenha um papel mais importante, pois os jogos precisam armazenar dados constantemente e acessá-los com grande velocidade, visto que CPU e placa de vídeo trabalham constantemente para oferecer a continuidade das fases. Claro, por se tratar de um local de armazenamento de arquivos temporários, a memória RAM não precisa ter a mesma capacidade de um disco rígido. Basicamente, a quantidade depende do sistema operacional e dos softwares utilizados. Aplicativos mais robustos podem exigir mais memória, visto que eles trabalham com um grande volume de informação. Além da quantidade de espaço, a memória RAM grava os dados em uma frequência para a qual foi programada. Da mesma forma, outros componentes acessam as informações usando o mesmo clock, possibilitando a sincronia e o perfeito funcionamento. Esse valor é especificado em megahertz ou gigahertz, que quanto maior, mais rápido é o funcionamento da memória. Para facilitar um pouco, as fabricantes trabalham com padrões. Atualmente, as memórias do tipo DDR3 são as mais populares. Todavia, conforme proceder a evolução dos computadores, novas especificações serão adotadas. Como você deve imaginar, o próximo padrão para PCs será o DDR4. Memória RAM do tipo DDR também pode ser encontrada em placas de vídeo, smartphones e outros gadgets. Alguns aparelhos, como o Playstation 3, utilizam outros padrões, como o XDR, mas essa é outra história que abordamos previamente em um artigo no Tecmundo. Não deixa também de conferir o artigo completo sobre memória RAM no Tecmundo. E até o próximo vídeo! E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal!